Música Coparticipação sobre o valor de próteses cirúrgicas não é abusiva se houver previsão contratual. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que anulou cláusula contratual e condenou uma operadora de plano de saúde a reembolsar paciente dos valores relativos a próteses e materiais utilizados em cirurgia para tratamento de doença do coração. De acordo com a paciente, o plano de saúde autorizou a troca de válvula, instalação de marca passo e circuito de circulação extracorpóreo. Após a realização dos procedimentos, a operadora, baseada na cláusula de coparticipação contratual, cobrou 20% sobre os valores dos materiais utilizados e a quantia referente à válvula indicada pelo médico, de marca diferente e valor superior que é indicada pelo plano de saúde. Após a cobrança, a paciente recorreu à justiça. Em primeira instância, o juiz declarou a nulidade da cláusula contratual de coparticipação e condenou o plano a restituir a paciente. A sentença foi mantida pelo Tribunal Estadual, que considerou abusiva a cláusula de coparticipação sobre as despesas de procedimentos cirúrgicos. O caso veio para o STJ, onde a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, destacou a resolução do Conselho de Saúde Complementar, que permite mecanismos de regulação financeira como franquia e coparticipação. A ministra lembrou que a corte, em outras ocasiões, considerou válida esse tipo de cobrança, desde que atenda o direito à informação e o equilíbrio das prestações e contraprestações. A ministra disse ainda que a obrigação de fornecimento por parte do plano de saúde não implica que o pagamento seja suportado exclusivamente por ele, pois a própria coparticipação coloca a operadora como agente moderador na utilização dos serviços de assistência médica e hospitalar. Legenda Adriana Zanotto